Eu estou aqui, vamos todos juntos, o vento que daqui nunca mais vai sair Esse moleque pra ver tu, que tem nome e tradição Merece o nosso respeito, é a força jovem da nação Esse moleque pra ver tu, que tem nome e tradição Merece o nosso respeito, é a força jovem da nação